Finalmente o RG503 ganha a sua primeira Custom Firmware, o GelOS. Eu já instalei, testei e posso dizer que melhora muito a performance de PSP. Infelizmente ainda tem alguns bugs gráficos. Hoje à tarde eu tive um papo com o desenvolvedor, vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo também. E de quebra vou te ensinar a instalar GelOS no seu Umbernic RG503. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu faz, eu vou saber se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês isso me ajuda a fazer vídeos diários. Como todos os outros consoles RK3326, tudo que você precisa é de um novo cartão microSD. Coloca ele no seu computador. Aqui na descrição desse vídeo tem dois links. O primeiro deles é pra você baixar a imagem do GelOS. Ela vem zipada, você tem que extrair ela. No segundo link, você vai pro site do Balena Etcher. Ele funciona tanto em Mac, Linux ou Windows. Faz o download, abre ele. No primeiro passo, solta a imagem ali dentro. No segundo passo, seleciona o seu cartão microSD. Atenção que ele vai apagar tudo que tá ali dentro. E o último, aperta flash, espera um, dois minutinhos que ele já deve acabar de fazer o processo pra você. Em seguida é só você substituir o seu cartão da esquerda, no seu RG503, pelo novo cartão. O cartão da direita pode se manter ali com sua biblioteca de jogos, que ela vai ser passada todinha pro novo sistema. Isso facilita muito a vida. A primeira vez que você liga ele deve demorar alguns minutos, vai acontecer todo o processo de instalação. Mas depois ele vai demorar ao mesmo tempo que demorava antes. O logo da Umbernic é substituído pelo logo do GelOS. E o sistema funciona exatamente como você imaginaria que ele deveria funcionar. No menu principal aparece o nome de cada plataforma. Você aperta A, aparece a lista de jogos daquela plataforma. Você aperta A e começa o jogo. Se apertar Start e Select juntos, sai do jogo. Até agora eu testei a PSP e eu posso dizer com certeza que tá rodando muito melhor. Eu fiz um teste em God of War e ele tá muito mais fixo em 30 fps. Quando nos meus testes anteriores ele tava rodando a 15, 20, de vez em quando a 30 fps. O único problema é que alguns elementos gráficos estão com uma borda preta transparente. Esses bugs eu tive uma conversa com o desenvolvedor, vou te mostrar tudo sobre isso depois. Mas o jogo fluiu muito bem e eu consegui jogar até certo ponto sem problemas. Eu também testei o Tony Hawk, eu acho que esse era o Project 8. E logo no início quando eu comecei a cidade ela tava toda bugada, o personagem tava invisível. Mas depois de jogar por 1 minuto o personagem ficou totalmente visível e toda a cidade foi renderizada da forma certa. Eu não cheguei a passar de fase pra saber se nos outros mapas acontece o mesmo. Mas é um bug curioso de ter acontecido. De qualquer forma a performance tava melhor com certeza. Eu também joguei Star Wars Battlefront 2 e sem dúvida esse melhorou bastante. O jogo rodou bastante liso em 30 fps e esse, assim como God of War, também é um jogo muito, muito difícil de rodar. Fiquei muito feliz com essa performance. Passando pro Nintendo 64, eu fiquei sabendo que eles remapearam os motões, mas eu não senti uma melhora na performance. Pra ser sincero, eu acho que piorou a performance. Eu tava jogando ali Mario Kart e deu várias travadas que eu não lembro de dar antes. Eu também abri o Zelda Ocarina of Time. Também tá travando bastante e quando eu apertei Start e naveguei ali até o inventário, o link tá todo com glitch igual acontece em outros aparelhos mais fracos. Fora isso, a imagem tá muito bonita. Eles mudaram também a proporção. O PSP tá em tela cheia, porque a proporção da tela é exatamente a tela do PSP. Mas aqui no Nintendo 64 a proporção, ela tá com uma borda preta, mantendo a proporção inteira do Nintendo 64. Sem duplicar nenhum pixel nem nada. No Game Boy Advance, tem uma diferença também. No sistema original, ele tá tela cheia. E aqui no Yellow OS, eles colocaram o Game Boy Advance com bordas pretas na lateral pra ficar na proporção certa. Não é a proporção inteira. Se colocar na proporção inteira, ele ainda fica um pouquinho menor. Mas essa proporção certa é bastante bonita e também recomendaria bastante essa opção. Agora, a verdade. Você deve instalar o Yellow OS no seu RG503? Por que não? Instala no segundo cartão. Não instala no seu cartão que veio no console. Pega um outro cartão vazio. Eu acho que tem que ser no mínimo 16GB, talvez até menos. Instala a imagem do Yellow OS usando o programa Balena Etcher. Você encontra os dois aqui na descrição. Substitui aqui o cartão da esquerda e testa. Não vai danificar o seu console. Você não vai perder os seus saves, os seus jogos. Só cuidado pra não perder o cartão microSD que vem com o console original. Essa tarde eu bati um papo com o desenvolvedor do Yellow OS. Agora, antes de gravar esse vídeo, eu queria trazer a informação mais fresca e direto da fonte pra vocês. Então, se você não deixou ainda, deixa aquele like. No Discord, ele se chama FEWT. Vamos chamar ele de FELT. Eu perguntei pra ele se teve alguma melhora específica, principalmente em cima de PSP, Nintendo 64, algo assim. Ele disse que ele não sabe, porque ainda não teve gente o suficiente pra testar. O que ele tem certeza é que os botões do Nintendo 64 foram corrigidos, mas tem muita coisa quebrada por aí. Ele disse que ele ainda deve consertar a entrada de fone de ouvido, não sei que problema é esse. E tem também o problema dele não ligar enquanto está conectado na energia. Ele pretende corrigir isso no futuro. Eu perguntei pra ele se esse é um sistema totalmente modificado, ou se ele usou o kernel da Ambernic, que já tava ali dentro. Ele falou que ele se baseou no kernel da Ambernic, mas assim que liberarem pra ele, ele já tem todo um novo sistema pra criar ali. Ele disse que ele tá numa lista, onde ele vai receber esse código aberto muito em breve. Eu perguntei pra ele se ele tem algum aviso que ele queira dar pra vocês, alguma coisa que ele queira falar. E ele disse, espere muitos problemas, espere muitos bugs. Essa não é nem a versão beta, essa é a versão pré-beta. Então se você tá instalando isso agora, no dia que eu tô lançando o vídeo, você é um dos primeiros a testar. Se você ainda não tá lá na minha comunidade do Discord, você deveria tá, tem um link aqui na descrição. E lá é uma comunidade com milhares de retro gamers, um monte de gente deve começar a testar o JellOS também junto comigo. Vai lá e pergunta pra gente como que tá o desenvolvimento até agora. De repente o JellOS nem é o mais recomendado atualmente. A gente já sabe que tá vindo aí Batocera e ArcOS muito em breve. Eu também vou fazer vídeo ensinando a instalar e resumindo pra vocês alguns dos experimentos que eu fiz ali dentro daquele sistema naquele dia. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse novo sistema. Você gosta de instalar sistemas modificados? Quer um vídeo com todos os sistemas sendo comparados? Posso providenciar algo assim. Me conta aqui, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.